Música Então vamos ali na academia do Shaolin, dar um treininho. Shaolin, que é nossa casa aqui em Nova Iorque. Aprender um jiu-jitsu ótimo com o Victor. Se não, dá um tip pra ele, porque se não ele vai te dar um soco. E aí, Victor? Achei na morte? Pô, lógico, meu irmão. Acho que a gente tem a segunda casa. Sabe tudo de endereço, né, irmão? Tranquilo. Flawless victory. Flawless victory. Flawless. Flawless. Flawless victory. Fatality. Babalich. Não, ele fala que roubou meu cinturão e tá atrás de uma parede. Eu falei, pô, meu irmão, tu nem chegou perto de mim, pô. É, irmão, tu tava falando um jubico porque tu tava atrás de um vidro, pô. Ixi, senão tu ia ter algum probleminha aqui. Tem? Vai fazer bem ainda. Não tem nada. Vamos, vamos, vamos. Com certeza é onde a gente chegar. Sempre vai ter um amigo assim, a academia nossa, que a gente possa treinar aí. Vem dando um chita, babaca, assim. Realizar, fazendo bem técnico, uma coisa bem tranquila mesmo. Fazer adaptação, né? Todo dia a gente tá um e dorme mal pro caralho, que se alimenta mal, então. Curso pra fazer um treino mais técnico. Então foi bem técnico e engraçado também, como sempre. Feijão, agora sim, olha a força. Agora fodeu. Agora fodeu, se pô. Não é? Porra. Que porra, a gente tava sem força nenhuma, mano. Agora vai reabastecer tudo, mano. Feijão preto? Olha aí. Falei, né? Sim, senhor. Right after the press conference. We have a gym now for Atlanta. A proper gym, like. Alright. We can definitely get that arranged, though, if you, you know. Obviously a lot of... It's a good, good, strong MMA city, so lots of good, uh, good options. Let's roll. Cool. I'm the one abandoned vault in New York City. Ha, ha, ha. Right. Ha, 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 ha. Connor, what's up, my man? Good to see you, brother. So this is the original. Alright, cool. Let's go get things started. This is short-light. Yeah, alright. Here comes. Alright. Let's grab some cash. Ah, this comes out there. This looks brilliant. I need more. I need more than that. Looking great. Hold that. You ready? Yeah. Here it is. See what it looks like? Oh, that's great. You stop saying fuck all the time. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck, fuck it, fuck, fuck. Fuck it, fucking. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Fuck, fuck, motherfucker. Fuck, 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 fuck. I'm gonna love this dude. Shout out to my new friend! Friend. Muito massa, velho. Como você se sente, brother? Você está bem? Conor? Conor estava jogando um jiu-jitsu. Eu estou, mano. Eu vou te dizer o que você ficou. Porque você colocou a mão aqui, e você tornou. Foi bom. Foi bom. Foi uma luta. 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 Eu vou te dizer que você colocou em cima do campeão. Eu vou te dizer que você está. O que você acha que é o campeão? Você tem algum respeito para ele? E o que é que você acha que você tem a chance? Any man that makes the walk through the gate at any level, he steps in. I don't care if it's in a small hall or it's amateur. If you step in and you fight, you have my respect. But as far as his reign as champion, it has been unimpressive. Decision after decision after decision. It's like in the jungle. One king gets old. He starts getting sloppy. He starts stagnating. Then a young gorilla comes up and kills him and takes everything he owns. That is what it's happening here. Does he think that Greg has attitude is disrespectful and has anger in terms of it? I think that's about everything he's talking about, but it's part of it. We've already been waiting for it, so I'm very calm about this. Carter, what are you most proud of and what are your lines or how you've gotten, do you feel that you've gotten into his head at this point? They're not lines or nothing. I'm not trying to say anything as a line, you know what I mean? I'm just saying what I am going to do to him and go back to him. I'll say it to him now and I will show him later. I'm just playing. I'm just playing. I'm playing. I'm playing. I'm playing. All right, guys. Awesome. 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 Everyone, thank you. Wow. So, you look like a little fore. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Sim, obrigado, irmão. Estou chegando. Me aguarde. Obrigado, irmão. Um íriso deve estar dormindo. Meu irmão russo. É um bilhão. Nós vamos invadir. Vai ser tudo nosso lá. E nada deles.